Fala galera! Hoje o assunto é o Slash. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite agora e não se esqueça de apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like também, ele ajuda muito a impulsionar esse conteúdo. Quando pensamos no som do rock clássico, Slash é um dos primeiros nomes que vem à mente. Seu timbre único e potente é resultado de uma combinação cuidadosa de guitarras, amplificadores e pedais. Vamos desvendar o que faz o som de Slash tão icônico. O centro do som de Slash é sem dúvida sua Gibson Les Paul. Ele tem várias versões desse modelo, mas a sua favorita é a réplica de uma Les Paul Standard de 1959. O som quente e encorpado dessa guitarra é perfeito para o estilo melódico e pesado que ele toca. Para amplificar esse som, usa um clássico Marshall JCM-800. Combinado com a Les Paul, ele produz o timbre distorcido, característico das músicas de Slash. Ele não usa muitos pedais, entre eles, o Dunlop Cry Baby Wah, que dá aquele toque expressivo a solos como o de Sweet Child Humaine, e o Boss DS-1 para impulsionar ainda mais sua distorção. O timbre de Slash é o resultado de uma abordagem cuidadosa e minimalista, uma boa guitarra, um amplificador poderoso e alguns pedais bem escolhidos. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever neste canal e deixar seu like, e continue explorando o som lendário de Slash. Abraços! Abraços! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto